É isso aí galera, sou o Oliver, estamos aqui na DAFRA OLIVER MOTOS TAQUERA, fazer mais uma revisão aqui da DAFRA CITICOM, o cliente Maurício trouxe a moto para mim fazer a revisão, está com vazamento de óleo aqui no câmbio, ele veio lá de São Mateus, viu um de nossos vídeos aí, e é isso aí galera, vamos dar continuidade no serviço. Já tiramos aqui a tampa do CVT, a moto está com vestígio de óleo aqui, pode ver que está vazando o óleo, vamos desmontar aí para ver isso aí. Galera, estamos aqui na DAFRA OLIVER MOTOS, continuando a revisão, já desmontamos o sistema de tração, já está aqui na bancada, aqui na rampa, os roletes, o sistema de tração está bem sujo, vamos dar uma limpada. Ela está com vazamento de óleo, a gente vai resolver esse vazamento aí, e dar continuidade no nosso serviço. Já estamos com o sistema aqui, a tampa da CVT cheia de óleo, estou com o sistema aqui já, agora vou acabar de desmontar, fazer a limpeza, a correia da moto ainda está boa, a moto está com 9 mil quilômetros, vamos dar continuidade aí. Limpamos o sistema de tração da sitcom, tudo limpinho, agora vamos montar, a tampa também está cheia de óleo aí com vazamento, vamos montar e finalizar esse serviço aí. A revisão da sitcom, o sistema está limpo, remontado, vamos trocar a junta que a tua junta quebrou, já resolvemos o vazamento, limpamos a tampa, nossa tampa está limpa, agora é só remontar, é isso aí. Já montamos aqui o sistema de tração, agora é só fechar a tampa e estamos terminando. Bem galera, continuando o serviço aqui da revisão, já montamos o CVT, aqui já fiz a limpeza do sistema de freio traseiro, estamos acabando de trocar o óleo também, logo em seguida eu vou montar o sistema de freio, tirar o óleo do câmbio e estamos terminando essa revisão geral aí. Galera, estamos terminando aqui nossa revisão da sitcom 300i da Fra Oliveira Mortis, já desmontamos aqui para fazer a lubrificação do eixo da roda, querendo saber mais do nosso serviço, acesse nosso site, www.olivermotis.com.br pessoal, e o nosso facebook também, fico sabendo demais, estamos também no youtube galera, obrigado aí, mais essa moto aí, valeu. Dando continuidade aqui na revisão da sitcom, vamos desmontar agora aqui a parte da frente, vamos tirar a paralama, roda, suspensão, desmontar a caixa, vamos fazer a lubrificação da frente aí, a viriguação. Continuando nossa revisão aqui da Fra Oliveira Mortis, já desmontamos a caranagem do guidão, logo mais vamos desmontar aqui os cabos para lubrificar, tirar a paralama agora, a roda e descer esse canote a caixa direção, é isso aí. Continuando a revisão da sitcom, estamos acabando de desmontar a frente dela, e dá uma olhada aí como que está a pastilha, já chegou no metal, já acabou, então muito cuidado aí com a pastilha de freio, ficar atentos aí para não danificar o disco de freio, tá? É isso aí. A gente está quase desmontado já, já tiramos a roda, olha aqui a bucha, vocês não conseguem ver a trava, toda a revisão tem que ser feita, trocar as travas da bucha, que senão perde essa bucha, hein pessoal, vou mostrar depois a trava nova, valeu. Vou tirar aqui agora o canote, vamos ver como vai ser essa caixa direção aí, com certeza sem graxa né, está descendo já, pode ver que está até brilhando as esferas, por falta de lubrificação, é isso aí, deixa eu acabar de desmontar aqui para agilizar. Já desmontamos aqui a caixa direção, vocês podem ver aí está sem lubrificação, olha aqui a pista que fica no chassi, vamos fazer a limpeza agora aí, está lubrificando e montando essa frente, e agora eu vou desmontar aqui e tirar o óleo da suspensão. Continuando o serviço aqui na revisão, na Dafa Oliveira Motos, citicom branca do Maurício, olha aqui, vamos tirar o óleo da suspensão para ver como que está esse óleo aí, ó. É isso aí, não está tão preto, mas a cor dele aí, ó, vamos limpar isso aí, lavar e trocar esse óleo. Dando e continuando a nossa revisão, já fizemos a limpeza aqui da pista, as esferas, a suspensão está desmontada, já lavamos, também está limpinho. Agora eu vou soltar aqui, ó, o cabo de acelerador, aqui também, ó, reparei que a borrachinha está quebrada, ó, me perigoso enroscar aí e a moto trava acelerada, vamos dar continuidade aí. Desmontamos aqui o cabo, ó, vamos fazer a lubrificação dele agora, soltamos aqui também no corpo, vamos lubrificar e montar aí, é isso aí. Continuando o vídeo aqui da citicom revisão, vamos trocar o óleo da suspensão agora, está tudo lavadinho, a suspensão está aqui, aqui está as buchas, aqui, pessoal, é a trava que vem original, que vocês não conseguem ver no vídeo lá, substituir por essas agora, que tem mais segurança aí, e vamos dar continuidade no nosso vídeo aí. Ó, já lubrificamos a caixa de direção, aqui a pista também, vamos só montar agora, vou dar continuidade no serviço aí, valeu. Continuando a revisão da citicom aqui, estão terminando, já montamos aqui a parte da frente, estamos acabando de montar. Só observarem aqui a trava, foi substituída, ó, consegue reparar a trava nova segurando a bucha aí, do outro lado também. Vamos acabar de montar a frente e acabar essa revisão aí, valeu. Montado a frente aqui, já colocamos a rosa, suspensão, para-lama, vamos colocar o farol agora, carnagem e para-brisa, valeu. Agora já terminamos de montar aqui a frente da citicom, estamos quase finalizando a revisão aqui, vamos colocar o banco aí e mandar a moto para a lavagem, obrigado, hein. Mais informações aí, acesse o site www.olivermoto.com ou nosso Facebook, um abraço. Galera, finalizamos aí a revisão da citicom, tudo revisado, agora vamos mandar para a lavagem para enxergar para o cliente, hein. Obrigado aí, galera, mais serviço aí, valeu.